Seu despedido de solteira. Vamos fazer uma viagem para uma cabana. Parece que a gente está em The Walking Dead, né? Boa, nós gostaríamos de jogar paintball. Ah, isso é legal. Acho que eu acertei alguém. Ele está morto. Delegacia do xerife de Hass Dahlen. Os olhos dele estavam brilhando. Era um extraterrestre, alguma coisa assim, né? E vou te contar um segredo, eles não existem. Vamos, vamos! Vamos nessa! Item não encontrado. Ô, Joe Exotic, segura tua onda. Tchau. Tchau. Obrigado.